Olá, Cenas do Brasil está no ar! As mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço na sociedade brasileira. Seja no campo ou na cidade, estão mais presentes no mercado de trabalho, como chefes de família, contribuem mais com o rendimento familiar e estudam mais. Mas ainda são poucas na política, ainda ganham menos que os homens e muitas são vítimas de violência. Quais os avanços e os desafios das políticas para as mulheres? Para fazer esse balanço, estão aqui com a gente Eleonora Menecucci, ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, e Alessandra Lunas, secretária de Mulheres da CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura. Bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de Carolina Rocha, do jornalismo aqui da TVNBR, sobre a pesquisa de gênero realizada pelo IBGE. É dessa chácara na cidade de Braslândia, no Distrito Federal, que Noilde tira sozinha o sustento dos nove filhos, desde que se separou há seis anos. De lá para cá, ela se capacitou e investiu na produção agroecológica, aquela que não agride o meio ambiente. O resultado de tudo isso? Maior renda e mais qualidade de vida. Eu cheguei a trabalhar 10 reais por dia, e eu tinha que sustentar meus filhos com aquele dinheiro. Hoje mudou muito, porque eu tenho o meu dinheiro no meu bolso, eu vou no mercado, né, para fazer compra. Na época do morango, eu tenho que comprar a embalagem, eu tenho o dinheiro para comprar, eu compro muda. E da alimentação, só isso, você ter o dinheiro para você ir no mercado, isso já muda muita coisa. A história de Noilde se repetiu entre as brasileiras na última década. É o que mostra uma pesquisa do IBGE com base no último censo de 2010. Em dez anos, as mulheres tiveram maior aumento de renda que os homens, estão cada vez mais sendo chefes de família e estudando mais. Essa é a primeira pesquisa sobre gênero no país. O estudo mostra que as mulheres são a grande maioria no ensino superior, e que de 2000 a 2010 tiveram aumento real de 12% na renda, enquanto os homens, de 7,9%. O número de casas que tem a mulher como a principal responsável também aumentou. Passou de quase 25% no ano 2000 para 38% em 2010. A pesquisa também mostra que cresceu a contribuição da mulher do campo no rendimento familiar em quase 18 pontos percentuais em 10 anos. Já em relação à mulher da cidade, esse crescimento foi de 8 pontos percentuais. Mas a desigualdade entre os salários de brasileiros e brasileiras ainda é um desafio para o país. Em média, os homens ganham por mês R$ 1.587,00 e as mulheres R$ 1.074,00. Vamos à nossa conversa. Ministra, mesmo persistindo essas desigualdades, eu gostaria que a senhora comentasse os avanços dos últimos anos na situação das mulheres brasileiras. Primeiro eu quero cumprimentá-la, cumprimentar a NBR, e dizer que esse programa tem possibilitado chegar às mulheres do Brasil com muitas informações. Então, eu quero parabenizar você e a NBR e cumprimentar a Alessandra, cumprimentar a todos e todos os espectadores e dizer o seguinte, essa pesquisa que acabou de passar foi contratada por nós e pelo MDA, para o IBGE, com base nos dados do Censo, que é um dos únicos anuários que chega desagregados por sexo e raça até o município. Então, nós encomendamos para que tenhamos o primeiro relatório de indicadores de gênero desagregados até o município. E outra coisa que eu quero informar é que junto com esse relatório, criou-se e lançou-se um Sistema Nacional de Informação Desagregada por Gênero e Raça. Então, é só você entrar no site do IBGE, clicar no relatório e aparece o sistema e você clica no município que você quiser. Então, lá aparece vários indicadores, tudo como estão as mulheres lá naquele município. Então, esse relatório é um dos grandes avanços na política pública hoje no Brasil. Essa questão que o vídeo aparece e que aparece na pesquisa, da persistência da desigualdade salarial entre homens e mulheres, é uma questão que, apesar das políticas públicas induzirem a igualdade, de nós estarmos pressionando para que o Congresso Federal aprove a lei de salário igual, trabalho igual, e que o Congresso Federal, existe ainda uma cultura patriarcal muito grande no âmbito, no seio, no interior das empresas, nas cabeças das chefias, que independe se é grande indústria ou se é uma pequena indústria, ou se é um hospital ou uma unidade educacional. A dificuldade das mulheres é muito mais na ascensão da carreira do que na entrada no mercado de trabalho. Porque, desde 1970, as mulheres foram para o mercado de trabalho imensamente, é o dado. E as mulheres estão mais escolarizadas. Por quê? Porque o próprio governo tem apresentado portas de entrada na educação média, na educação fundamental e na educação universitária. Então, capacitam na parte técnica, via Pronatec, e entram nas universidades. Então, elas estão mais escolarizadas e mais capacitadas. A maternidade é que é vista como um obstáculo. A maternidade é uma questão que é um obstáculo. Por quê? Porque, quando ela vai ascender na carreira, a maternidade é um entrave. Por quê? Tem a licença maternidade, tem as horas garantidas e conquistadas pelos movimentos de mulheres, todos eles, em lei, que é os horários, os intervalos que tem para a amamentação. A necessidade das creches, próximas empresas. Então, além disso, existe essa cultura também patriarcal, delas não subirem, ascenderem nas empresas. Alessandra, não é à toa que a personagem ali da nossa reportagem é uma trabalhadora rural. Nós vimos ali na reportagem que a contribuição no rendimento familiar das mulheres do campo aumentou muito mais, até comparado às mulheres da cidade. Gostaria que você comentasse os avanços na situação das mulheres do campo. Primeiro, também, agradecer o convite para poder participar desse programa, que para nós, como a ministra já disse, é fundamental no sentido de também trazer essas informações e trazer esse nível de olhares dos avanços, principalmente, que nós temos nos processos na vida das mulheres. E também aqui, agradecer a ministra aqui por podermos estar participando nesse momento desse debate. Eu acho que olhar para esses dados, ele para nós, são muito gratificantes. Primeiro, queria fazer uma referência aqui, assim como a ministra estava dizendo, algumas desagregações dos dados que, pela primeira vez, está se conseguindo trazer essa visibilidade. Nós também, rurais, estamos comemorando, é a primeira vez que as pesquisas têm uma desagregação dos dados, também fazendo o recorte das mulheres rurais. Isso, para nós, é uma conquista muito grande. Fundamental, porque esse era um dos desafios em muitas das informações. Olha, as mulheres no país, mas não conseguiam fazer o recorte das mulheres rurais. Então, poder fazer esse olhar agora, esses dados que estão agora também olhando, esse diferencial, ele é, para nós, a gente está considerando isso, ministra, é uma das conquistas também. E importantíssimo, porque uma das maiores lutas das mulheres rurais é exatamente para sair desse lugar de invisibilidade, não só dos dados, mas do seu trabalho também realizado na propriedade, de que maneira histórica é realizada conjuntamente com o seu companheiro, com um processo familiar, e que ela tem, não só, lógico, que é significativo também o aumento de mulheres também no campo, que são hoje a rimo de família, mas nessa contribuição, nesse processo do trabalho dela feito na propriedade, isso nunca conseguiu ser visibilizado. Então, os dados agora estão mostrando, e esse aumento, na verdade, para a gente, ele é, praticamente, ele é um marco zero desse processo, que hoje nós discutimos a importância das políticas públicas conseguirem chegar até essas mulheres rurais, e nós compreendemos, inclusive, que esses resultados que a gente já consegue ver é porque também a gente está conseguindo que muitas políticas cheguem lá e que elas consigam acessar e, com certeza, fazendo um diferencial na sua renda, na renda da família, numa contribuição extremamente significativa, na segurança alimentar da família, mas, acima de tudo, na autonomia econômica dessas mulheres. A senhora falou da questão da diferença salarial, que existe uma proposta de mudança na legislação. Gostaria que a senhora falasse de outras políticas de promoção da igualdade de gênero promovidas pela secretaria. Olha, nós temos, na área de autonomia econômica, nós temos um programa muito importante, que é o Proequidade de Gênero e Raça. O que é isso? As empresas aderem. Nós temos hoje 83 empresas que aderiram ao selo de Proequidade e elas têm que desenvolver boas práticas de gênero e de promoção da igualdade racial no interior das empresas. Aí elas ganham o selo. Nós já estamos na quinta edição. E tem tido um impacto enorme isso na vida das mulheres que estão lá. Tem diminuído o preconceito, tem diminuído a discriminação. Os assédios melhoraram muito. Na área da... Quero ficar um pouco... Na área da educação e da saúde, nós temos um trabalho muito importante em parceria com o MEC, na área de educação, e com o MDS na área do Pronatec. No Pronatec. Qual é? É incentivar as mulheres a irem a cursos, a buscarem cursos, que não sejam só aqueles cursos, entre aspas, tradicionalmente... Femininos. Femininos. Manicure, cabeleireiro, pedicure, costureiro. Então, nós estamos indo para as profissões até então masculinas. Temos um prêmio, abrimos um edital em parceria com o CNPq, que é incentivar as meninas e jovens a irem para as ciências exatas. As nanotecnologias, as biotecnologias, as TIs. E isso nós demos bolsa para alunas de curso médio, para professores de curso, desses cursos médios, e para professores de universidade que aceitaram receber este grupo de alunas, que chama Meninas e Jovens Fazendo Ciência. 900 inscritos. E nós escolhemos 502. Na saúde, nós temos... As nossas políticas são extremamente em parcerias com o Ministério da Saúde, no que toca a implementação e a implantação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Porque a morte materna está em descenso no país. Nós hoje estamos com 51,1 mil nascidos vivos. O que acontece? Investimos muito no pré-natal e as outras demandas das mulheres ainda não foram completamente atendidas. Por exemplo, mulher hoje morre muito mais do que os homens de doenças cardiovasculares. Nós agora conseguimos lançar em parceria com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Direitos Humanos, no dia da pessoa com deficiência, anunciar que até o primeiro semestre nós implantaremos nas unidades básicas de saúde piloto as mesas ginecológicas adaptadas às mulheres portadoras de deficiência. Isso é uma reivindicação que a Alessandra sabe. Anos, há anos, há anos. A outra questão é trabalhar na perspectiva do atendimento da população LGBT. Porque elas têm demandas específicas. E a maioria dos nossos profissionais de saúde, seja enfermeiros ou médicos, não estão ainda muito preparados, por causa do enorme preconceito, a atender essas mulheres. Existem ações de capacitação. E nós fazemos, a SPM é responsável por todas as ações de capacitação dos profissionais de segurança pública e de saúde, para atender melhores as mulheres. E na questão dos direitos sexuais e reprodutivos, isso é muito importante. E nesse ano, agora, a presidenta sancionou, aliás, no ano passado, sancionou a lei de 1845, se não me engano, que é a lei do atendimento integral às mulheres em situação de violência sexual. Ou seja, estupro. E é bom falar em estupro agora, por causa dessa barbaridade do deputado Bolsonaro contra a ex-ministra deputada Maria do Rosário. É inadmissível. Porque o que ele fez com ela, ele fez com todas as mulheres brasileiras. Mexeu com ela, mexeu conosco. Com certeza. São três mulheres aqui. É o atendimento imediato, integral, universal a todas as mulheres que buscarem no SUS o atendimento pós-estupro. O que é isso? É a exigência da pílula do dia seguinte, da contracepção de emergência, no máximo até quatro horas, cinco horas, para que a mulher não se engravide de um estupro. Então, temos agora os desafios enormes. Eu não falei da violência, porque eu espero... Não, vamos falar no próximo bloco. A gente vai falar um bloco inteiro de violência. Se você me permitir, nós reativamos o Fórum de Mulheres de Partidos Políticos. Para quê? Porque é importantíssima a participação política das mulheres. E ainda é muito pequena. É mínima, visto agora, 51 só parlamentares federais. Mas eu quero voltar no seguinte, a questão do partido político, da importância desses fóruns, é mexer no âmago dos partidos políticos. Porque a paridade da lei, da lista de candidatas, é importantíssima. Vamos, antes de a gente passar a palavra para você, Alessandra, vamos ver um vídeo sobre a Marcha das Margaridas, que acontece todo ano e que é um símbolo da luta das mulheres trabalhadoras rurais. Vamos ver. Olha, Brasília está florida, estão chegando as decididas. Olha, Brasília está florida. Vamos baixar por dignidade para nós. Margaridas somos de todos os novelos, de todo tipo de cabelo. Ah, nós estamos reivindicando terra, salário, ixi, muita coisa. Nós as Margaridas somos quem... Nossos direitos, mulheres, direitos melhores para nós, lá onde nós moramos, na zona rural. É liberdade, é trabalho, autonomia e discussão dos mesmos direitos. É o querer, é o querer das margaridas, água limpa sempre vai. Temos projetos que impactam diretamente os paus e líderes do Brasil. A Marcha das Margaridas é uma ampla ação estratégica das mulheres do campo, da floresta e das águas para conquistar visibilidade, reconhecimento social e político e cidadania plena. Promovida pela CONTAG, federações e sindicatos, a marcha se firmou na agenda do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, MSTTR e das organizações parceiras, movimentos feministas e de mulheres trabalhadoras, centrais sindicais e organizações internacionais. Realizada a cada quatro anos, a partir do ano 2000, no mês de agosto, em homenagem a Margarida Maria Alves, dirigente sindical de Alagoa Grande, na Paraíba, assassinada em 1983. Tem revelado grande capacidade de mobilização e organização. Seu caráter formativo, de denúncia e pressão, mas também de proposição, diálogo e negociação política com o Estado. Bonito vídeo, não é? Emocionante, Alessandra. Eu gostaria, nós vamos falar mais adiante dos desafios hoje da luta das mulheres do campo, mas eu gostaria só que você falasse para a gente encerrar o bloco do significado dessa marcha. Olha, a marcha é um momento importantíssimo que começa a ser trabalhado pelas margaridas, pelas mulheres que se identificam conjuntamente na luta das mulheres, e não só rurais, porque hoje muitas das mulheres têm se agregado à marcha. Ela nasce no ano de 2000, exatamente com um desafio comum das mulheres de trazer às ruas as reivindicações, às lutas, às demandas das mulheres rurais. Muitas vezes se imagina que quem está no campo só se demanda políticas de crédito, de organização produtiva, sem conseguir visibilizar a demanda específica das mulheres. Então, a primeira marcha hoje é esse espaço onde as mulheres se identificam, onde as mulheres vêm às ruas trazer principalmente as suas reivindicações, como é que elas imaginam as políticas públicas que precisam acontecer lá, mas também contrapor a todo o processo ainda que sofre as mulheres de desigualdade na nossa sociedade. Então, é um momento que não é só Brasília, a marcha vem desde o município, nós estamos já preparando a marcha de 2015, e estamos exatamente no momento que as mulheres estão planejando as ações que vão estar discutindo em cada um dos municípios, assim como a ministra disse, cada uma dessas políticas que estão sendo pensadas, cada uma das políticas públicas, porque a marcha vem, as mulheres avaliam desde o seu local, fazem a sua avaliação de como é que essas políticas estão chegando lá, e a marcha esse ano está se propondo a sentar com cada um dos seus municípios, com os seus governantes, com os governadores eleitos dos seus estados, e depois finalmente com o governo federal, no sentido de trazer a importância, inclusive, de que cada município tenha lá com quem discutir política para as mulheres. Por exemplo, para nós, a nível nacional, hoje é fundamental ter a SPM, ter na SPM com quem dialogar, ter lá, sabemos, a assessoria de política para as mulheres rurais, com quem a gente dialoga, com quem pensa essas especificidades, e da mesma forma, isso é uma reivindicação. Os dados, inclusive, que a gente mostrou do primeiro bloco, só 11,7% dos municípios no país tem com quem dialogar de política para as mulheres. Então, a marcha tem vindo às ruas, as mulheres têm feito essa reivindicação, não só propondo e negociando políticas públicas, e fazendo esse diálogo com a sociedade, mas, acima de tudo, vindo às ruas, trazer as suas proposições e as contribuições para que isso possa acontecer na vida das mulheres. Em 2014, o Ligue 180 Central de Atendimento à Mulher Vítima de Violência passou a ser uma política de Estado. Agora é lei, e isso garante sua continuidade. O serviço gratuito funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. Vamos ver uma reportagem da redação da TVNBR. O serviço do governo federal de atendimento às mulheres vítimas de violência vai passar a ser uma política de Estado e com garantia de continuidade, após a sanção do projeto de lei que institucionaliza a Central de Atendimento à Mulher, no Ligue 180. A delegada da ADEAM, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, diz que o serviço é um forte aliado no combate à violência contra a mulher e as denúncias feitas chegam de forma mais rápida à autoridade policial. A partir do momento que a gente recebe essas denúncias, a gente começa a fazer um trabalho de investigação para ver a veracidade daquela denúncia, indícios de materialidade, de autoria. E a partir do momento que é identificado esses indícios, aí a gente toma a conduta adequada para o caso, que seja a instalação de inquérito ou se não tiver indício nenhum, o arquivamento daquilo com a comunicação à secretaria. A Central de Atendimento à Mulher, por meio do número 180, é hoje o principal caminho para que as mulheres vítimas de violência busquem informações sobre como denunciar situações de agressão. O serviço funciona 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados. E é totalmente gratuito. Foi por meio do Ligue 180 que essa vítima, que prefere não se identificar, pediu informações para denunciar o marido e pai dos seus quatro filhos. A coragem para denunciar veio depois de uma briga que quase custou a vida dela e de um dos filhos. Me xingava muito, já chegou agressivo, chegou do bar já agressivo, brigando, chutou a minha filha mais velha, aí depois falou que ia pôr fogo na casa, se a gente não saísse de lá. Ele riscou dois palis de fósforos, disse que ia pôr fogo na casa, com a gente lá dentro. Aí eu falei assim, não, agora chega, né? Aí no outro dia, ele ainda me deu um tapa na cara, e saiu e resolvi denunciar. Resolvi denunciar. No mesmo dia em que fez a denúncia, a vítima foi acolhida por uma casa-abrigo da mulher. A situação foi investigada e a auxiliar de serviços gerais ganhou na justiça a medida protetiva, que impede que o agressor chegue perto dela. Eu agora pretendo seguir minha vida, né? Com os meus filhos, trabalhar e... ser feliz, né? Porque eu não era. Somente no ano passado, o Ligue 180 recebeu mais de 530 mil ligações entre denúncias e pedidos de informação. Desse total, cerca de 100 mil foram encaminhadas para a rede de atendimento, sendo que mais da metade foi direcionada ao Sistema de Segurança e Justiça para providências imediatas. A percepção de risco de morte foi identificada em 42% dos relatos, a possibilidade de espancamento em 16% e dano psicológico em 17%. Em 81% dos casos, os agressores são pessoas que têm ou tiveram vínculo afetivo com as vítimas. A central de atendimento à mulher pode ser acessada também por celulares e smartphones, com um aplicativo gratuito chamado Clique 180. Nele, a vítima pode tirar dúvidas sobre que tipo de violência sofre, além de saber onde fica o serviço de atendimento mais próximo. É o medo, a vergonha, o preconceito de dizer que apanhou. Aliado a isso, o sofrimento que causa essa mulher, é necessário que a mulher denuncie. E as mulheres estão denunciando cada vez mais. Ministra, nós vimos aí um aumento nesse número de denúncias, apesar de toda a dificuldade, como a senhora comentou ali no vídeo, para a mulher chegar a denunciar. Quais são os desafios para que isso aumente, para que o número de denúncias aumente e para que as punições também aumente? Olha, eu estou convicta que o maior desafio é a mudança de valor cultural. É a mudança do valor patriarcal, que é na sociedade urbana e rural. Que é o seguinte, em briga de marido e mulher, não se mete a colher de pau. E se mete sim. É dever da sociedade, é obrigação, é dever do Estado se meter. E por quê? Porque à medida que a mulher veja que tem políticas públicas que estão do lado dela, estão abraçando-a, acolhendo-a, e que a sociedade também não suporta conviver mais com a violência bárbara, lamentável pelo simples fato dela ser mulher, ela começou a acreditar. E por quê? Porque ela viu que as políticas estão dando resultados. Então, hoje, nós universalizamos o acesso ao serviço de enfrentamento à violência. Nós temos as redes de atendimento nos municípios polos, aqueles chamados administrativos, temos a construção de 15 casas da mulher brasileira nas capitais, as outras que serão entregues até julho de 2015, as outras em todas as capitais serão entregues até 16, e lá todos os serviços necessários para o enfrentamento à violência contra a mulher estarão lá. juizado especializado, a delegacia, 24 horas, a promotoria, a defensoria, o apoio psicossocial, o apoio para emprego e renda e linhas de crédito, microcrédito orientado para a mulher romper o ciclo da violência, brinquedoteca para as crianças, alojamento de passagem e transporte para buscar as mulheres de onde elas estiverem, em hospitais de referência ou em CRAS ou CREES ou em outras delegacias que não aquela ou na sua própria casa. E esta casa da mulher terá, e agora nós inauguraremos, agora, no início de janeiro, é de Campo Grande, ela terá uma gestão ligada com a rede de atendimento nos municípios polos, com as unidades móveis que são os ônibus que nós entregamos pela primeira vez na história do Brasil. Uma reivindicação da Marcha das Margaridas nós entregamos o ano passado e a metade desse ano dois ônibus absolutamente equipados para atendimento às mulheres em situação de violência no campo e na floresta. Essas mulheres nunca tinham visto uma política pública para enfrentamento à violência chegar lá, não era. e elas romperam o medo porque elas começaram a saber dos seus direitos, dos direitos da Lei Maria da Penha e subiram a escadinha do ônibus para denunciar. E estas mulheres, por meio deste ônibus, que é uma política pública, têm uma articulação direta com as casas. As casas serão a retaguarda. e nas populações ribeirinhas, nós fizemos um convênio com a Caixa, uma parceria, estamos navegando nos ônibus agência da Caixa, na ilha do Marajó, já fizemos seis viagens, mudamos o comportamento dos municípios onde o IDH é mais baixo no país, que é Melgaço, onde existia um pacto de silêncio em relação à violência contra crianças, meninas e mulheres. Hoje, elas já sentem que o Estado está lá. Então, é um desafio. E eu digo para as mulheres, os 180 agora, só no primeiro semestre de 2014, nós tivemos 300 mil registros de pedido de informação, de pedido de denúncia, das mais variadas. Sabe de onde vieram as maiores denúncias de municípios até 50 mil habitantes? E sabe qual é, por que que foi isso? Por dois fatores, por causa das unidades móveis que estão lá perto, na área rural, e por causa da parceria que nós temos com a caravana Siga Bem Mulher, são ônibus que viajam às estradas, aonde as políticas não chegam, divulgando. E, pela primeira vez, mulheres da área rural foram as que mais ligaram para os 180 denunciando violência. Então, isso, para mim, como titular da paz, é um orgulho muito grande. Entendeu? Uma alegria muito grande a você que tem muito o que fazer. Então, como é que essa situação, como é que você vê essa situação no campo e, realmente, como a ministra disse, é um desafio, fazer chegar os serviços lá. Como é que você avalia? Como a ministra disse, as unidades móveis de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo e da floresta e das águas, como a ministra disse, tem barcos chegando pela primeira vez, essas mulheres podendo ser atendidas, até com quem falar, tem já feito um marco de um grande diferencial. Onde as unidades móveis já começaram, eu estou, todos os dias no meu celular chegam as imagens, ontem mesmo recebi várias da área rural do Pernambuco, inclusive, delas visitando a unidade móvel, conversando, que lógico que essa é uma demanda que a marcha trouxe, mais do que ter esse instrumento de onde ir fazer a denúncia, como a ministra disse, seja ligar para o 180, mas saber que tem a política chegando lá, ver o ônibus lilás, chegando no assentamento e dizer, olha, está aqui para discutir o enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, é sentir, opa, agora eu tenho para quem dizer? Porque a gente sabe, isso é um desafio, muitos dos nossos municípios, a delegacia da mulher ainda é um desafio, tem lá essa estrutura que consiga. Então, a unidade móvel, de delegacia de mulheres ministra no país, 532 só. Então, esse é... E nem todas funcionam 24 horas por dia e nem durante o final de semana. Não, a maioria, essa é uma das reivindicações, inclusive. Então, a unidade móvel poder funcionar como essa delegacia móvel que chega também lá, que recebe denúncia, mas que esclarece para as mulheres, inclusive, seus direitos e como, inclusive, proceder no caso de enfrentar, isso é muito importante porque não só para ela se sentir acolhida, saber que, opa, agora eu tenho com quem contar e sentir um pouco mais forte nesse sentido, também abre um caminho muito forte com as outras mulheres. Eu acho que com a unidade móvel a gente tem sentido isso muito próximo de o envolvimento das várias mulheres e que, olha, queremos essa unidade vindo aqui para falar de como é que a gente se fortalece para enfrentar isso, porque essa é uma luta das mulheres e não é só da vítima. E isso é o que está fazendo a grande diferença, o número de mulheres falando disso, inclusive, elas têm demandado, cremos que a unidade móvel chegue na comunidade e vá para a escola falar com as crianças sobre isso, né? E a gente sabe dos desafios que a gente enfrenta ainda para que esse tema esteja, seja um diálogo da sociedade que a gente consegue conversar sobre isso desde as nossas crianças para que elas saibam como proceder, inclusive, no caso dos assédios vividos, dessa coisa toda. Do próprio assédio vivido pelas próprias crianças e do que vem em casa. Sexual, inclusive. Então, isso, a unidade, eu acho que ela está, inclusive, conseguindo atravessar essas fronteiras que para nós é muito difícil, como a ministra diz, muita gente ainda olha, Briga de marido e mulher, ninguém mete a colé. E na área rural, isso é um estigma ainda muito mais complicado, um tabu duro de ser quebrado. e é um desafio para nós, inclusive, muitas companheiras têm dito até para vir para o atendimento, é importante que elas possam, que a unidade móvel está fazendo isso de esclarecimento, de trazer onde é que estão os serviços, de falar, olha, tem a porta para ter, tem a casa da mulher brasileira, agora tem aonde fazer, porque esse também é um outro desafio e muitos nos estados, como é que, de fato, eu vou denunciar, mas eu vou ter mesmo esse apoio, é só um questionamento, então, eu acho que hoje a gente está vivendo já esse diferencial, fazendo a diferença, inclusive os atendimentos já nas unidades onde começaram a funcionar, começa a dar essa visibilidade à violência sofrida pelas mulheres no campo. Porque é então esses números, imagina, para quem está na zona urbana, acessar e fazer uma denúncia, já não é fácil, para aquela que está lá no campo, sair, buscar, isso é muito mais complexo, então, lógico, a unidade móvel, ela vai estar, em algum momento, não é todos os dias que vai estar acessível, mas o fato dela estar esclarecida dos caminhos a perseguir, ela está abrindo, inclusive, um diálogo muito forte da necessidade da estruturação permanente com os municípios, onde a unidade está visitando, inclusive, e abrindo um diálogo de fortalecimento do enfrentamento à violência em cada um dos municípios. Bom, nós estávamos falando de violência contra as mulheres no bloco anterior, vamos continuar falando um pouco mais. Ministra, é apesar de todo o apoio à lei Maria da Penha, nós vemos muita gente com pensamento de que mulheres que usam saia curta ou decotes, elas estão pedindo, estão... Pedindo para ser violentadas. Pedindo para ser violentadas, infelizmente existe esse pensamento em relação a mulheres que saem sozinhas, uma visão muito preocupante. E a senhora falou de desafios de uma estrutura patriarcal, do sistema patriarcal, até para esse enfrentamento, nas delegacias, que precisa de capacitação em delegacias, no próprio sistema judiciário. Então, vamos lá, quais são as ações que podem ser feitas para enfrentar esse desafio e mudar essa cultura? Porque é um longo caminho. São grandes, são várias ações que se intervindem. Eu não vou enumerá-la por prioridades, porque eu as considero todas prioritárias. Campanhas permanentes em rádio, televisão, jornal, mídia, teatro, escolas, como a Alessandra falou, escolas, sobre a questão que mulher é sujeito. Que mulher não nasceu, não vive para ser subordinada ao marido, ao homem, ao companheiro e apanhada. Então, isso é uma mudança cultural que eu acredito que tem avançado. Mas ainda nós vivemos num mundo, não é o Brasil, muito patriarcal, onde o protagonismo das mulheres é muito pequeno, pelo tamanho e a magnitude que nós somos. A segunda, é política que tem como base a tolerância zero à violência, não aceitam nada. Por exemplo, a mudança da lei que regulamenta o 180, passar o 180 para atribuição do governo federal na Secretaria de Política para as Mulheres foi um avanço. Porque nós mudamos o 180 de ligue para a DISC para melhorar o atendimento. Veja bem, daquelas 300 mil denúncias que eu disse que nós recebemos no primeiro semestre, 15, 16 mil foram denúncias de violência explícita. essas denúncias quando são feitas, realizadas, elas já são diretamente encaminhadas para a segurança pública. Foram 7 mil 251 para a segurança pública, 8 mil para o Ministério Público, 350 para outras instituições como CRAS, CREA, essas da segurança do Ministério Público já se transformam em processo imediatamente contra o agressor. e aí a juíza especializada ou o juiz pode e deve expedir a medida protetiva. Isso foi um dos maiores avanços e era das maiores queixas das mulheres que ligava para o 180 e a resolutividade era baixa. Registrava-se apenas. A outra questão... O atendimento também por parte de policiais... é essa que eu vou falar agora. A terceira questão é que nós temos uma parceria com o Ministério da Justiça dentro da Senaspe e do acesso à justiça e com a saúde que é um dos eixos do programa Mulher Viver Sem Violência de uma capacitação permanente, não é sazonal, para os profissionais da segurança pública e da saúde. Primeiro, não se julga nenhuma mulher quando elas procuram serviços. Atende-as, acolhe-as mulheres com dignidade, com respeito e com humanidade. Acolha essas mulheres, porque é isso. Veja, essa impunidade que, de uma certa forma, está sendo desvendada agora no Brasil, historicamente, é impunidade com o agressor, é impunidade com quem mata, é impunidade com a própria polícia, é impunidade com todo mundo. Isso leva para dentro do espaço privado essa noção da impunidade também. Então, ela é mulher, eu posso bater, posso fazer, posso... E não pode. As punições que nós tivemos aos agressores em 2013 e 2014 foram exemplares no caso de queimadas na cidade da Paraíba, no caso da banda Ritz, no caso do Bruno, jogador de futebol, no caso da criança da Isabela Nardone, no caso de outras, tantas, foram exemplares. Tanto em violência doméstica quanto em estupro. Estupro é um crime mediondo pela nossa Constituição. Nós não podemos aceitar em hipótese nenhuma que uma mulher, porque está sozinha na rua, seja estuprada. E nem uma mulher que está em casa seja estuprada. E nem uma criança que está sob os cuidados de um mais velho ou um homem ou um irmão ou pai ou tio ou vizinho seja estuprada. O estupro é um crime de guerra. E as guerras pequenas, na ditadura se estuprava, eu fui presa política, se violentava, e agora nós podemos aceitar essa barbárie do Congresso Nacional? Não podemos. Não podemos aceitar a barbárie de crianças de quatro anos, cinco anos, três anos sendo estuprada e nenhuma mulher que está com uma saia curta ou um decote que seja estuprada. Então, estupro é um crime hediondo no Brasil, saibam disso, da cadeia e cadeia pesada. E os estupradores, quando chegam na cadeia, eles são, inclusive, maltratados pelos outros presos. Então, até entre os presos... Tem um código. Tem um código. Sim, com certeza. Alessandra, gostaria que você falasse, a gente falou dos avanços nas políticas, o nosso tempo está acabando. E agora, eu gostaria que você falasse hoje, quais são as principais bandeiras das mulheres do campo e os principais desafios daqui para frente? As perspectivas aí nas políticas para as mulheres rurais, as do campo, da floresta e das águas? A marcha, hoje, o lema, inclusive, da próxima marcha já está trazendo com muita força o olhar para questionar, inclusive, o modelo de desenvolvimento que tem ocorrido no campo. As mulheres têm posicionamento de que desenvolvimento elas querem que efetivamente seja com sustentabilidade, mas a gente não consegue imaginar esse desenvolvimento sem ter uma garantia de ampliar, inclusive, a democracia, fortalecer a cada dia mais a democracia porque é por aí que nós vemos, inclusive, que a participação política das mulheres pode ganhar muito mais força com a reforma política, com todo esse debate que vem sendo colocado pela sociedade, inclusive, e trazendo, lógico, sempre as bandeiras de lutas que historicamente a violência desde a primeira marcha e ela continua sendo uma das maiores pautas porque assim como as políticas que já foram acontecendo, a gente vai dando determinados passos e vai identificando os limites que a gente ainda tem. Nós não podemos perder de vista que nós terminamos o ano de 2013 com a CPMI da violência feita pelo Congresso Nacional nos assustando com os dados da violência. Resultaram 13 projetos de lei daquela CPMI que nós não queremos perder de vista dentro do Congresso Nacional, mesmo sabendo que estamos lidando com uma casa conservadora também e muitos limites nesse sentido, até porque o próprio Plano Nacional de Educação nós saímos também na votação onde não podia nem dizer que as escolas iam tratar questões de gênero. Então, olha o tamanho, eu acho que a Marcha das Margaridas vem se posicionando, chamando as mulheres, chamando a sociedade como um todo para se indignar, para virem às ruas, para manifestar, para pressionar e principalmente dialogar com esse Congresso Brasileiro, com todas essas questões que nós temos que a gente vê aí crescendo com força, Marcha pela Família, várias outras coisas que têm sido mobilizadas e a gente tem dito, nós não conseguimos imaginar que família é essa que nós estamos falando se a gente não quiser enfrentar a questão da violência. Primeira coisa que é, que família cada um de nós concebemos, e nós temos certeza que ninguém concebe uma família com violência contra as mulheres em primeira mão. Então, diríamos assim, que esses eixos são todos interligados, não dá para pensar o desenvolvimento enquanto alguém é vítima, um sujeito que não consegue ser reconhecido o seu papel. Então, está tudo interligado nesse processo, mas com certeza o enfrentamento à violência e a participação política das mulheres são as principais questões trazidas aí pela próxima marcha e que as mulheres estarão aí, não só em agosto de 2015, mas em todo o processo de mobilização e de discussão da marcha desde os seus municípios. Ministra, desafios e perspectivas para 2015 nas políticas para as mulheres? Continuar avançando, porque quanto mais se faz, mais se percebe os desafios e os vácuos e a dívida social que nós temos com as mulheres em termos de políticas públicas. E a segunda questão, eu quero chamar a atenção para a participação política das mulheres. As mulheres têm que buscar a participação política, seja no sindicato, nas associações e nos partidos políticos, porque só assim vai mudando a cultura patriarcal e enfrentarmos a reforma política com a lista paritária. E a última coisa que eu quero dizer é o seguinte, mulheres, denunciem. Se vocês souberem, se vocês desconfiarem que existe alguma pessoa próxima a vocês, vítima de violência, ligue 180. E não deixem de consultar o relatório do IBGE. Entrem nele para vocês verem como está o seu município em relação às políticas para as mulheres e à vida cotidiana de cada uma de vocês. Que é no site do IBGE. IBGE. IBGE.org.br .gov.br .gov.br Desculpa. Está aí na nossa tela. Desculpa. Eu ainda vou dar um minuto para cada uma para uma palavrinha final. Alessandra. Eu queria também só dizer, mais uma vez, agradecer a oportunidade de podermos estar aqui dialogando de temas tão importantes para a vida das mulheres e aqui, enquanto coordenadora da Marcha das Margaridas, conclamar a cada uma das mulheres que estão nos assistindo para estarem conosco na construção da Marcha das Margaridas, a virem para, trazerem também suas demandas, se somarem a essa luta das mulheres, porque é assim que nós vamos conseguir mexer e transformar essa sociedade ainda, conseguir mudar esse resquício patriarcal que a nossa sociedade ainda vive, com as mulheres juntas, fazendo a diferença e somando as suas forças para enfrentar não só a violência, mas todas as questões que nós queremos ainda mudar nessa sociedade. E para maiores informações tem o site da Contag, que é o www.contag.org.br que está ali também na nossa tela. Ministra, sua palavra final. Eu quero agradecer imensamente o convite da NBR, o convite do programa Cenas do Brasil, que eu acho um programa importantíssimo, e dizer para vocês, acessem o site da Secretaria de Política para as Mulheres, spm.gov.br. O site está muito bonito, muito interativo, e lá você fica sabendo de tudo que o governo não está fazendo e que vai fazer, e aonde acontecem as coisas, aonde estão. E reforçando, o Ligue 180 para a denúncia de violência contra as mulheres. Sem dúvida nenhuma. E o site do IBGE para o sistema de informações de gênero, que a pessoa pode consultar cada município, vários indicadores sobre a situação de mulheres. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada pela lembrança. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre as políticas para as mulheres no país. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Eleonora Menicucci, ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, e Alessandra Lunas, secretária de Mulheres da CONTAG, Confederação dos Trabalhadores na Agricultura. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo Facebook e Twitter da NBR. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto